Beleza galerinha, chique bacanizado, vamos me acompanhar em mais um passeio aí? Bora, estamos saindo aqui da Suíça Francesa, estamos saindo de Lozano e estamos indo lá para... Vou desligar esse ar aqui, estamos indo lá para a Suíça Italiana, Lucarno, aquela região toda bonita lá, o Lago Maggiore Beleza? Me acompanha aí, vamos dar uma aceleradinha no vídeo aí para adiantar o fato aí, nós estamos indo lá, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos aí galera, estamos chegando, estamos chegando no Interlac, hein? Olha só o túnel aqui, olha o túnel aí, olha o túnel aí, para que sair do túnel aqui vamos ver, está de cara com uma montanhona, hein? Está um pouco meio, está de cara com uma montanha, não está muito nítido, mas está bonito, dia de sol maravilhoso aí, chique para a canizada, vamos sair do túnel aqui, vamos dar de cara com uma montanha, hein? Acabamos, acabamos de passar por Berna, já são 11 e 25 da manhã de sábado, dia 5 de agosto, muito bonita essa paisagem aqui que a gente dá de cara com as montanhonas aí, olha lá, bem no fundo lá, lindo, lindo, lindo. Está em obra aqui, olha, bastante movimento, estamos no cantão de Berna, que é um cantão alemão, da suíça alemã, e vamos passar ali por Interlac, vamos passar por, olha, aqui vai saída para Tum, sul até, que é a parte sul do lago Tum. Vocês me desculpem aí se errar o nome aí, viu, porque aqui é muito nome alemão, só para você dar uma panorâmica aqui das montanhas aí, muito bonito aqui, nossa. Tem uma montanha altíssima ali, só que está coberta de nuvem, essa que vocês estão vendo aí, esse paredão aí na frente, mas é muito legal. Daqui a pouco eu estou de volta, eu vou filmar aos poucos aí, galera, para não ficar aquela coisa, enxerção de saco, vou dar uma filmadinha de 30, 40 segundos e tal, e vou emendando os vídeos, beleza? Beleza, pessoal, olha só que bonito, hein, voltando aqui para filmar mais um pouquinho para vocês aqui do lago de Interlac, hein, olha que chique. Gente, olha para vocês verem essas casinhas aí na montanha aí, ó, estão passando do ladinho do lago de Interlac, aqui do ladinho, dá uma viradinha na câmera aqui, hein, para vocês verem. Que lugar bonito, que coisa mais linda, que maravilha, ô, papacapim do meu sonho, que harmonia, que lugar lindo, chique, bacanizado, a Suíça é linda por tudo, rapaz. Não é aquele falar que eu estou aqui não, mas olha, cada vez que eu passo aqui, me impressiono, já passei umas 3, 4 vezes aqui, hein, e não deixa de me impressionar. Bora lá, daqui a pouquinho eu volto de novo aí, beleza? Deixa eu dar mais essa descidinha aqui que fica bonita, ó, que pega bem para o lago ali, né, gente, estamos indo lá no lago Martial, na Suíça Italiana, vamos ficar numa suíte, com piscina no quarto, massagem, eita, coisa boa, hein, aproveitar a vida, rapaz, larga a mão, já sofri de barra, hein, vamos lá, daqui a pouco eu mostro para vocês de novo aí. Olha só que bonito, deixa eu arrumar um pouquinho para vocês verem aí, ó, passando do lado do lago de Interlac, Interlac quer dizer indo de lagos, é que são dois lagos, o lago do Rien e o Thun. E aí fica entre dois lagos, essa água aí chega a ser, é, nossa, gente, é muito limpinha, chega a ser um verde pérola, assim, sabe, tão transparente que é, muito toque. O lugar é, um dos lugares mais turísticos da Suíça é esses lados aqui, Interlac, Grindelwald, Engenberg, esses lugares aí, muito bacana. Vou ter que lavar meu parabriso, hein, tá andando, vamos lá, galera, olha que bonito, já acensei mais um pouquinho aqui, meu parabriso está sujo, tem que dar uma limpadinha daqui a pouco. Velocidade de 80, ainda não, olha que bonito. Passando aqui, galera, lá do lago de Interlac, deixa vocês curtiram um pouquinho aí, ó, essa paisagem maravilhosa, bonita. Olha aí como ele tem um azul perolado, ó, muito bonito. É magnífico, paisagem, hein, sei lá, um chapéu. Aqui tem muito parapente, pessoal, pulando esses, dessas montanhas aí, hein, legal, né? Aqui tem muito dinheiro, hein e ele. Aqui tem muito medo, hein, gente. Aqui tem muito pra ficar desmanuition, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aí deu uma errada ali O cara ficou louco de bravo Olha só pra vocês verem lá Olha só pra vocês 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 Olha só Olha só pra vocês Olha só pra vocês Olha só pra vocês Muito difícil saber, só realmente quem mora no lugar pra saber os nomes certinho Mas estamos tentando aí, pelo menos a gente vê as coisas aí Vamos passear, o Interlaken, isso eu sei me falar Olha lá em cima da montanha, a galera desce Gente, isso aqui parece formiga de asa Esse povo descendo de cima de montanha com os parapentes Muito legal, hein? Olha só Vamos lá, vamos continuar a viagem